Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui mais uma vez E nesse vídeo, como vocês já viram, eu vou programar, instalar pela primeira vez o Playstation VR 2 Está aqui o cabo, é um único cabo, vocês já viram, que sai direto do Playstation VR e vai para o Playstation 5 Deixa eu já pegar aqui os controles que certamente eu vou precisar usar isso aqui Então a gente vai instalar juntos, eu nunca fiz, não tenho ideia de como funciona Mas vamos descobrir juntos, então estou colocando aqui o primeiro Peraí, peraí, peguei, beleza? Vou colocar aqui a travinha de segurança, o cinto de segurança E agora já estou com os dois, tá? Agora é a hora da verdade, mano, vou plugar Pluguei e já vou colocar aqui, para ver se ele já reconhece, vamos ver qual é que é Ah, olha que louco, eu tirei o headset, automaticamente ele reconheceu, né? E aí está pedindo para instalar, não sei se já... Tá, ainda não está respondendo aqui, então eu vou fazer do controle, beleza? Então, atualizar Vamos lá Vamos lá, galera, deixa eu colocar, deixa eu tirar aqui a minha câmera Só para vocês verem a configuração, tá? Ó, configurar, prepare-se para uma experiência e tal, vamos começar Prepare o seu headset VR, beleza? Aqui ele está pedindo para a gente conectar os fones de ouvido, eu já coloquei Ah, emparelhe seus controles Ah, um por vez, primeiro conecte o seu controle VR ao seu Playstation 5 usando o cabo Ah, é aqui que a gente vai usar o cabo, então peraí, vamos colocar o cabo aqui Ó, eu já pluguei no controle E agora eu vou plugar no Playstation Ó, só para mostrar para vocês, ó, está vendo aqui? Bem aqui, ó, ele tem um conectorzinho Está vendo? Então, ó, vamos colocar o cabo que vem nele Primeiro ele está pedindo ali o... o R, né? Esse lado Coloquei Ó, vamos lá, aperta Ele está pedindo para apertar Deixa eu... Eu vou tirar a câmera aqui Vocês querem que eu deixe... Bom, como é que eu vou saber, né? Que vocês querem ou não, mas... Mas, ó, está pedindo para apertar, vou apertar Beleza Seu controle foi emparelhado, beleza Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro Deixa eu tirar a câmera Vem cá Beleza, ó, tirei de um Agora o lado esquerdo A mesma coisa Luguei Apertei o botão Playstation Os dois foram reconhecidos Desconecte os cabos dos seus controles do Playstation VR E mantenha-os por perto Quando estiver tudo pronto Pressione o botão de funções No headset do VR Para ir para a próxima etapa Então, beleza Botão de funções do headset Esse cara aqui, está vendo? Então, deixa eu apertar aqui Opa É o outro aqui? É aqui Beleza Para uma experiência Via ar segura Organize O seu ambiente De maneira correta Libera espaço Beleza Acenda as luzes do seu ambiente Para que o headset Possa detectá-lo Luzes fortes Beleza Agora sim Vamos colocar o brinquedo Vamos colocar o brinquedo Isso aqui vai ser legal Mano Ó, vou colocar aqui Ó, vamos lá Iniciar a verificação Verificação de iluminação foi concluída Depois, siga as instruções Na tela do seu VR Então, agora é a hora Que a gente coloca ele Então Tá Deixa eu colocar aqui Arruma certinho Beleza Já estou vendo Tudo bem nítido Vamos lá Concluído Pressione Ok Já segurando Já está pressionado Já está tudo certo Concluído Tudo certo Gire o contágio Já aqui já está tudo certo Mano Concluído Coloque seus fones Coloquei Cara Olha isso Mano Ele está reconhecendo meus olhos Deixa eu ver se está aparecendo para vocês Tá Está aparecendo para vocês Então, ó Ele reconhece meus olhos, cara Mano Olha isso Que louco Ele está escaneando Cara Olha isso Que louco Ele está escaneando Todo o meu quarto Galera Vocês não reparem na bagunça, tá? Tem até um papel higiênico Para limpar o óculos toda hora Saca? Aí Aí Caras, eu acho que Está ok Tá Beleza Acho que é isso aí Tá Usar os seus controles Deixa eu ver Ah, tá Pera aí Vamos lá O que você está querendo Que eu faça Tá L1 R2 Beleza Criar Botão Beleza Mantenha pressionado Para definir a direção Para onde você está olhando Tá Deixa eu ver Cara É isso Ok Ajustar a detecção De movimento dos olhos Galera Olha como isso Isso é absurdo Cara Isso aqui é absurdo Vamos lá Ele vai detectar Para onde eu vou olhar Eu acho que é isso Estou olhando Estou olhando Estou olhando Ok Ok Que louco Cara Tá Tá Cara Que louco É para onde eu estou olhando Olha lá Vou olhar para cima Cara Que absurdo Isso Ele responde Exatamente Olha lá Eu estou piscando O olho Ele responde Ele entende Que eu estou Que eu estou piscando Caramba Velho Tá Definir sua área Para jogar Então vamos iniciar Aqui Cara Que absurdo Cara Que irado Isso aqui Tá Olha para o piso Da sua área Deixa eu ver Tá Eu estou sentado Mano Eu estou sentado Então Pera aí Definir A área Para jogar Temporária Escolha um lugar Sem obstáculos Caramba Mano Cara Isso aqui Vocês estão vendo aí Que absurdo Tá Ele está detectando Tudo Beleza Ok Tudo pronto Cara Que absurdo Mano Agora Apagou tudo Cacetada Tá Então é isso Pessoal Essa foi a Configuração Né Do Opa Pera aí 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 Essa foi a Configuração Do Playstation VR 2 Tá Eu só vou Até aqui Porque agora Eu vou começar A jogar E eu vou Gravar Né A primeira Experiência E tal Em vídeos Separados Tá bom Então eu agradeço Vocês Por terem acompanhado Até aqui Nesse momento De Configuração E agora Me deixem Divertir Que já já Tem vídeo Pra vocês Tá bom Beijo no coração Sucesso Tamo junto Tchau 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 Obrigado.